Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aí no canal. Agora vamos gravar essa variante. É a variante, T.L.? Essa aqui é a variante. Variante, né? Variante. E aí, Aldo? Beleza, mano? Bom, rapaziada. Cada vez que o cara vem aqui, vem com um carro, né, meu? Vai ver, mano. E esse projeto. E essa variante aí, mano? Que ano que ela é? Essa daqui é uma variante 74. Marrom. Marrom? Olha que da hora, meu. Você já pegou ela assim ou você que tá mexendo nela aí? Tô mexendo ainda devagarzinho, vai saindo o projeto aí. Do gosto do... que a gente gosta, né? Dei uma baixadinha de leve só. As rodas eram pretas. Era preta as rodas? Eram pretas. Aí pintei de vermelho o aro. De branco o aro, né? Pintei o... de vermelho interno só. Coloquei as calotas. As faixinhas brancas ali, né? Coloquei as faixas brancas. Coloquei os frisos nela, né? Os frisos da lateral já tinha, né? Coloquei só os frisos da caixa só. Ah, os frisinhos da caixa de roda ali, a caixa de roda. Coloquei o bagageiro. Coloquei o friso... Olha o bagageirinho ali. De peto também, né? Verdade, então ela veio praticamente quase sem friso. Veio quase sem friso, né? Lisona por enquanto. Aham. Aí, ó. Aí, negócio friso dos vidros. Aqui já tinha tudo. Ah, já tinha, já. Só coquei o da canaleta. Bagageirinho, coloquei a cortina. Olha essas cortinas, é da hora, hein? Cortininha. E aí funciona, funciona. Tem velcro, fecha mesmo. Verdade, olha aí que da hora. Funciona, da hora. É, coloque minha filha ali na cadeirinha dela, fecha a cortininha aqui e... Tchau, sol. Já foi viajar com ela? Viajar ainda não, só rolezinho mesmo. Aham. Por perto aí, né? Viajar ainda não. Vamos mostrar a frente dela aqui. Zero bala, como vocês podem ver. Zero bala, sem placa. Cadê a placa? Verdade, meu. Agora... Tirei da loja agora. Acabou de tirar da loja, né, meu? Zero KM. Zero KM, só mais rodou. Aqui caiu o bigodinho, vou trazer aí pro solo, dá um grau no carro agora pra nós aí. É que eu tirei a placa fora, tá aqui, a placa era no meio, a placa não cabe no meio. Tá no canto, tá um suportinho ali já pra prender a placa, né? Vou pôr o aro em volta da placa, o aro cromadinho, tá ali guardado. E vou pendurar de volta ali, que eu tirei com a do... pra pôr o aro. Ah, sim. Vou pôr o aro lá atrás, já coloquei o aro já. Aqui o porta-mala. É, o porta-mala tá diferenciado, hein? Olha aí. Olha aí. Reparei a bagunça. O step, hein? Você que fez a forração aqui ou já veio já? Eu que fiz o da forração mesmo. Aham. Aqui a capa do carro. Olha aí, alto volante ali, ó. Tem coisa pra caramba ali, hein? É, tem umas coisinhas, tem um carburador ali, uma corda. Tem que ter corda também, né? É, quem tem carro não tem que ter corda, meu. Corda pra guinchar o carro dos outros. É. Pra guinchar o carro da turma que para na rua aí, a gente ajuda, né? Como que é corda, uma bateria reserva, bobina, carro de chupeta, chave. Chave, boa. Olha, faixinha branca. Essa faixinha branca aqui, isso que é ruim, né? Essa faixinha branca lá foi o seguinte, fui subindo uma guia lá, ela pegou, como eu rasgou um pouquinho, e fui, continuei andando, não dá pra parar, fui embora, até que ela saiu. Aí a outra tá no porta-pala lá. A minha história é direto ali, mano. História. Tá, raiva que dá, mano. E é cara essa faixinha aí, mano. É, a faixinha tá... Tá carinha, meu. Tá carinha agora. Ah, a parte interna. Vamos ver a parte interna aí. Olha que da hora, hein? Pode entrar aqui? Pode entrar, fique com vontade. Olha, licença aí. Ninguém manda ser grande, né, meu. Vai tentar a cabeça aqui, ó. Olha que da hora o painelzinho, ó. Aí, aperta o botãozinho debaixo do rádio ali, ó. Igual, ó, aqui. É, tem ar-condicionado. Ah, velho, olha aí. Eu tinha no caminhão que eu trabalhava, mano. É bom esses ventiladores. Ele tem uma opção aqui atrás que ele fica virando, né. Fica virando, eu deixei fixo, mas... Tava com a conta que eu me esponho daí, não foi pra virar. É, é. Ou o espertão não, vira pra ela. Isso aqui é bom pra caramba, eu dei pro meu pai, ele colocou no caminhão dele, mano. Olha que da hora, mano. Coloca a luvinha lá, pode abrir, tá tranquilo. É só puxar? Pode só puxar, só. Olha que da hora, mano. Pequenininha, né, Brinco? Olha que da hora. O frisinho, né, meu? Olha que da hora, mano. Ele acompanha, né, ó. É, frisinho. Olha que legal, mano. Coloquei toda a forração da porta, né, não tinha... Tudo rasgado. Olha o Saulo, querendo que você apareça com a bala dele. O Saulo e o Corsal 2 dele, mano. É, olha o Corsal 2 do Saulo. Corsal 2, Saulo? Fica bravo. Fica bravo. Pô, tá legal o Corsal 2. Ai, que vagabundo. Picho louco. O bicho é retardado. Depois reclama, o carro dele não anda. É, vai ver. Um pouquinho não anda. Olha os frisinhos aqui, olha que da hora, mano. Bicho, mano. Você que fez isso aqui também? Esse daí foi. Olha que da hora, mano. É, gambiarra. Ó, engatei rápido. Esse aqui engatei rápido, né? Engatei rápido, é. Esse daí tem dois centímetros de folga. Verdade? É, um centímetro pra frente, um pra trás. Já engata as primeiras, a segunda é rápido. Olha que da hora, mano. Esse aqui quando quer correr também... Quer correr, não perde tempo pra trocar marcha, não. É. Não se perde, não. Nossa, mano, gostei pra caramba, hein, meu. O volantinho original dela? O volantinho original. Aham. O volantinho original. Olha, ó. Marca até 160 ali, meu. É, mas corre uns 200. Corre uns 200? É. É, o dono tem o pé pesado aqui, galera. Vai ver o tamanho do pé do menino, ó. Olha a parte de trás. Vamos ver. Olha os banquinhos. Olha os banquinhos original, hein, meu. Do porta-mala caiu. Tem o forro também lá. Deixa eu abrir o porta-mala pra você dar uma olhada. Vamos ver. Vai ter que filmar meio rápido hoje aqui que o negócio tá corrido. Olha aí. Ah, a faixinha branca já tá aí, ó. É, a faixinha tá aí. Caiu aqui a tampinha aqui, né? Tampinha aqui, ó. Vai no porta-mala. Ah, essa tampinha que vai aí, ó. Cor de volta aqui. Olha que dólar, né? E a cortininha. Não. Eu fiz com o caninho, né, ó. O caninho de... Ficou bem. E o que que tá? Fedendo dólar aí. Olha. É, aqui na etenheira. Será que tem dinheiro na mala? Aqui vai sair outro projeto. Tá até caindo pra fora o dinheiro aqui, ó. Tá cheio. Tá esparramando pra fora. Vai sair outro projeto. Olha que da hora, meu. Quer ver o motor? Vamos ver o motor aí. Coração. Coração do... Do brinquedo aí. Que motor que é esse daí? Aqui tá o motor 1600. Carburação dupla. Original. Tudo original. Aham. Não mexe com nada. Peguei o jeito que tá aqui mesmo. Tá pratinado ou é ignição? Tá pratinado. Pratinado? Aham. Ela tá forte pro jeito que eu vi você chegando aí, né, meu? Tá. Tá uma arrancadona nossa. Tá uma arrancadona forte. Tá forte? Tá. Dá pra ficar bem até. Olha. Que da hora, meu. Essa aqui, eu acho que... Eu não lembro se eu vi foto dela, mano. Eu não lembro se eu... Você mandou umas par de foto lá. Acho que eu mandei. Você mandou? Eu mandei, sim. Acho que eu mandei, sim. É tanto carro, velho, que você fica até meio atrapalhado. Tem hora que nem lembra lá dos carros. É um mandando foto aqui, outro mandando ali. Só que pintei o escapamento. Eu já peguei com esse escape aí. Olha que da hora, meu. Só pintei de vermelho, ela era prata, né? Pintei de vermelho. Precisa dar uma retocada na pintura agora aí. E o vermelho destacou, né? Porque tem vários detalhes vermelhos na traseira dela, né? Isso. E agora, a ideia é trocar todas essas lanternas. Olha que da hora. Repintar o escapamento. Aqui é fundadinho, meu. Fundadinho. É lanterninha tricolor, né? São as três cores. Aham. Nossa, bonitona a variante, meu. Chique e show, mano. Vamos ficar mexendo nela agora, hein? É isso aí, olha que... Que linda, né, meu. A cor dela, né? É diferente, né, meu? Tem alguma aqui em Sorocaba? Eu acho que eu não vi dessa cor aí. Dessa cor também não vi. Dessa cor aí também nunca cheguei a ver outra igual, não. E é isso aí, ó. Será que não esqueceu de mostrar alguma coisa aí, não, né? Acho que é isso aí mesmo. É isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo aí, ó. Já deixa o like. Tamo junto. Deus abençoe. Top demais. E agora, rapaziada? Tá vendo, ó. Agora vai filmar o Fuscão, hein? Bora lá. Até o próximo vídeo. Fui. Fica aí com o Clipizão da Variante. C. Tchau. Tchau.